São Barnabé Apóstolo, o Filho da Consolação Hoje, 11 de junho, a igreja celebra São Barnabé, apóstolo muito considerado pelos primeiros padres da igreja devido à especial missão que o Espírito Divino e confiou. Barnabé era apreciado pelos apóstolos por ser um homem de bem cheio do Espírito Santo e de fé seu verdadeiro nome era José, mas os apóstolos mudaram para Barnabé, que significa Filho da Consolação. Nos Atos dos Apóstolos, Et 4, conta-se que vendeu sua propriedade e deu os recursos para os apóstolos, para que fossem distribuídos entre os pobres. Colaborou bastante com São Paulo e suas pregações converteram muitos. Ambos estiveram por um tempo em Antioquia, lugar que se tornou o centro de evangelização e onde os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Os fiéis desta cidade os enviaram a Jerusalém, com uma coleta para aqueles que estavam passando fome na Judéia. O Espírito Santo recomendou aos dois apóstolos uma missão por meio dos mestres e profetas que adoravam a Deus, receberam a imposição das mãos e partiram acompanhados durante um tempo pelo evangelista São Marcos, primo de Barnabé. Pregaram em vários lugares. Depois de visitar diferentes cidades, confirmar os convertidos e ordenar sacerdotes, voltaram para Antioquia. Em seguida, foi realizado o concílio de Jerusalém, no qual se declarou que os gentios não tinham o dever da circuncisão. Para a segunda viagem missionária, Paulo com Silas, e Barnabé com São Marcos, tomaram caminhos diferentes. Posteriormente, os dois apóstolos se encontraram novamente nas missões de Corinto. Disse que Barnabé morreu apedrejado por judeus invejosos das conversões que obtinha. Seus restos mortais foram enterrados perto de Salamina e encontrado no ano 488. O apóstolo tinha em seu peito o Evangelho de São Mateus, escrito em sua própria mão. Mais tarde, foi transferido para Mancheras, Chipre. São Barnabé, que tantas almas converteu, converta-nos por todo o sempre. Amém. Se inscreva-se no canal e meu muito obrigado.